Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store. Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. Pô, é um balão de gás mesmo, mas siga na missão. Você que é um merda, não é balão porque você só tem pressão. É só tentar bater de frente porque aqui você não é um gênio. É que eu sou um balão de gás porque a mente voa mais que o oxigênio. O oxigênio, parceiro, moça, olha a maior pressão. Desde chefe, xamã explodindo sempre a tua panela. Explodo sempre, porra toda, fogão de quatro boca, MC, xamã e moado vida louco. Cala tua boca, mano, se sentar no caminho. Você fala que é do gueto, que é da rua, mas só estalava o estalinho. Ai, você tem que aprender uma coisa. Aqui não tem medo, é que tu estuda a arte da guerra, eu estudo a arte do gueto. Ah, estuda a arte do gueto. Eu vou te matar hoje e na faculdade vão estudar teu esqueleto. Ai, parceiro, eu vou te matar e vão matar o gueto. Independente do possível, puta, araqueiro. Ai, fala tua boca, careca, que você tá em cima do muro. Se estudar teu esqueleto, microcefalia, ele era muito burro. Ai, leg, olha só como você não sabe gastar. Vamos ver o esqueleto de um MC que soube representar. Ai, ai. Aí, ó, vem gerar minha energia, vem. Xamã, melhor pegar a droga quando tu ouvir meu nome Porque no freestyle você sabe que hoje você sobe Leg, sabe que você sobe Cuidado, Xamã, minha voz está melhor do meu senhor Eu sou Xamã, o lobisome que fugiu dos prisioneiros de Azkaban Eu vou te matar aqui na batalha Gasta minha onda tipo um batata e verdade O que você quer falar, mano? Cê tá ligado agora que eu arraso os seus planos O lobisome que fugiu dos prisioneiros de Azkaban Agora se fudeu, porque se você não sabe o Siris Black morreu Foda-se, eu tranquilo, meu Deus, a quem puder aqui me salva o roga-se Pra me fumar, pra me engaixar contigo Parceiro, olha só, hoje tu tá fudido Eu não tô fudido não, eu tô fazendo meu freestyle Coisa que você não presta nem pra animar o baile Olha só como é na moral, representa como você pede vazia Representa todos mal Todos mal, caralho, eu gasto a minha onda se fudeu Eu sou o Coringa do baralho Eu vim pra te matar Se alibou, eu tentei capa de gastar de dar pra frente Matei de primeiro tenente Eu Coringa do baralho não Na moral, você é o Coringa feio pra caralho Hoje morre não É só chegar na sagacidade Aqui na sessão Levo com dois antes E você perde o vacilão Mal no cu parceiro, pique, supe, zoom Chega um pouquinho pra lá Porque tu tá com uma passo de atum Eu quero ficar daqui rimado Só fazendo uma front line MC, chama RJ Ah, tá vendo mano como você é freguês? Imagina tu, manda tua prima lava a xereca da outra vez Aí, tá ligado vagabundo? Chamam pode ser bom, mas tu não é desse mundo Aí se liga só parceiro, eu tenho feio Eu como qualquer tipo de buceta independentemente do cheiro Vai, se fuder parceiro, tem boiola Sabe, puxa a mão, pique, laranjinha, acero Final da noite, rapaziada Se não me lembra Quinus, Xamã, Xamã e Quinus Para o que preferiu a rima do freestyle, meu mano Quinus Quem preferiu a rima do Xamã MC Xamã Quinus Não pode, quem preferiu a rima do Quinus Mó ponto que me friou a rima do Xamã, família Terceiro round Terceiro Bairro que quer ver terceiro round Vai que vai então, que terminou o começo E aí? Valeu da mão, puera É você que tá me rodando, pô, dá um trago aí Não, 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 não Hoje você mora Hoje você mora Você só fala merda no mic Não representa um assunto Eu assalto um banco no Branejo Fujo de Fiat Bumpo Faço um sombolado Vem pro tanque Pelônia, ozmanque Eu gasto a minha onda Represento no tanque Acorda, cai na cama Percebeu que se mijou Porque se assaltou a boca Segura a boca E agora você só me fizesse Cagou Porque não adianta falar De ficar de bandido Quando moro em Copacabana Não passa de um playboy fudido É um caralho parceiro Sem caô Tu não pode falar de nada Porque nada Você conquistou Eu não pode Fala no trabalho Eu não pode Fala da minha vida Eu tô se fudeu Eu tô rima Eu não de santa margarida Nada eu conquistei Eu gosto do zuzão Aqui é minha família Sete tanques Enquanto você não tem nenhum Aí Só tem um tanque Ferec verdadeiro Saber teu título tanque Se não é o bravo do Rio de Janeiro É a diferença na verdade Não faz Eu faço rap pra rua Seu cuzão O amigo aqui pra ganhar like Se liga só parceiro Esse é o proceder Daqui a 200 horas amigo Ninguém lembra de você Ninguém lembra de mim É nessa que isso mudeu Você tá ligado Vagabundo Que você se perdeu Até porque hoje Você tá no veneno Se comparam Ó você Mônucu Eu tenho 10 anos a menos Aí É isso aí Parceiro Deixa eu te explicar Fala no Terep Ó você Que foi fazer Dispa Karol Conká Aí Não pode falar Dos outros Seu bravo Entendo Funabo Não pode falar Dos outros E esquecer o rabo Eu falei É Karol Conká Mas você não é ninguém Pra não te caguetar Eu não falei Da com quem Aí É só você chegar Para não falar Na missão MC Esse é o meu primeiro Hino Que você tá pancadão Tá pancadão nada Mano Eu só fumo verbo Eu te mato aqui parceiro Independente do bagulho Eu mato a minha sede Eu vou daqui até outro planeta De um mirbote sem maleta Todo mundo sabe Que eu só fumo ruim Um gol dentro Mas só abaixo na faxeta Mas eu tô parado Assistivo Só de referência Provando o tamanho Mas se foi pertence Demência Olha só Como você Olha MC fraco O senhor falar Não sobe rimar Falava as palavras Pra camuflar Terceiro round Aqui que eles vão Aqui que eles vão Aqui que eles vão Aqui que eles vão Família Vamos pro jogamento final Para o governo Terceiro round Preferiu Arrimir o freestyle Do que nos Quero terceiro round Preferiu Arrimir o xamã Quero Acabou de firmar MC xamã Quero MC que nos Quero Putz Agora você me confundiu Na segunda Bom ponto Quem é o terceiro round Preferiu Arrimir o xamã Quero Só bom ponto Que preferiu Quero que nos Família Vou contar e foda-se Queim Porque Primeiro Foda-se Que Quero 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto